Os alimentos mais ricos em vitaminas seriam as frutas e as hortaliças. Geralmente frutas com maior teor hídrico são as melhores, porque a gente dá toda atenção à hidratação na alimentação para o verão, já que é a estação em que se desidrata muito, não é? E que nós temos que manter a nossa temperatura por volta dos 36 graus e há toda uma regulação que é feita através do suor e com o suor nós estamos perdendo nutrientes que nós temos que repô-los. Também sais minerais. Sais minerais e vitaminas é o que devemos dar muita atenção no verão. Por quê? Porque a perda é maior. O regime dá um exemplo de alguma fruta que seja rica em poder hídrico, que seja bastante água, uma fruta da estação. Sim, agora nós temos a melancia, o próprio melão. Melancia é ótima, né? O melão e como vegetais nós poderíamos usar também o pepino, a abobrinha. São todos que têm mais água. Tem muito alimento que tem mais água. E os sucos em geral, né, de laranja, o limão, as frutas cítricas são bastante recomendadas nesse período. Você tem alguma dica para quem tomar uma insolação, uma dica de alimentação para quem pegar muito sol? Hidratação. Hidratação, que aliás água é o elemento mais, o alimento mais importante que nós temos, né? E aí junto com sucos também e, claro, as medidas clínicas médicas, né? Quais alimentos nós devemos evitar no verão? Aqueles alimentos mais pesados, com muita gordura. A gordura nós temos que dar preferência à gordura vegetal e não à gordura animal. Carnes magras, frango e peixe. Evitar aquela pele da galinha também, né, da ave. Esses são os alimentos recomendáveis, bastante saladas, legumes e sucos. Quais cuidados de armazenamento nós devemos ter no verão? Quanto as frutas e as hortaliças, sempre refrigeradas. Sempre em refrigeração. E fazer uma boa higienização. Sempre, porque também é uma época muito comum a toxinfecção alimentares em função do mau armazenamento.